Novo lindo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha o que eu tô trazendo pro canal hoje. Esse é um tamanho adulto, tá? O tamanho do laço. Eu fiz com essa pegada pra adolescente. Eu fiz esse com laço menor infantil. E no vídeo eu vou dar a medida do laço pra infantil e o laço adulto. Qualquer tipo de fita, gente, que você for tá utilizando pra fazer o laço. E você pode fazer outro modelo de laço. Esse eu fiz já adulto. Aí eu deixei, gente. O vídeo eu faço esse laço maior. Esses dois são o tamanho só de todos. Olha que luxo que ficou. Meus amores, deixa aquele like importantíssimo aqui pro canal. Compartilha aí o vídeo, tá? E não esquece de se inscrever se chegou aqui de repente no canal. Conhece nosso conteúdo, tá bom? E deixa aquele sininho bem ativado. Porque a gente tem muita... Continua abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. E todo o trabalho das tuas mãos. Vamos para as medidas e os matéria. A gente vai ver as medidas. Pro laço... Pro laço eu vou usar uma vez, tá? Da fita de número 9. Eu tô usando 50 centímetros, tá? Pro laço maior. Observe. Pra ficar ele um pouco maior, com a ponta maior, Eu vou usar uma de 50 centímetros, tá? E duas de 14. Pro laço menor, pra criança, eu usei 45 e duas de 13. Tá? Uma de 45 e duas de 13. Eu vou deixar aí na telinha pra vocês, tá bom? Pra tiara, pra gente encapar, vai precisar de uma tiara. Gente, eu vou estar usando essa, é porque a que eu tenho é essa. E essa tem dentinho, vou trabalhar com ela assim mesmo. Pra tiara, uma vez, independente da fita que você for estar utilizando, Aí você usa uns 60 centímetros, tá? Pra ficar bacana, ok. Então, vamos lá, meus amores. Vamos pra parte mais complicada, que eu acho que é a parte da tiara. Que o laço é um laço bem tranquilo de fazer. Tá? Eu vou passar a minha fita, eu uso essa Delphix, tá? Eu uso essa Delphix. Tá colocando aqui na... Aí você pode estar usando, sabe o quê? Eu uso a Pegamil também, pra estar encapando a minha tiara, tá? Eu uso o Pegamil também. Certo? A gente vai precisar de alfinete, povo. Tá? Você faz isso aqui. Deixa eu pegar um alfinete aqui. Vamos lá, gente. Eu não vou dar o tamanho da tiara. Elas são quase padrão, né? Nós vamos achar o meio, certo? Precisamos achar o meio dessa tiara. A metade dessa tiara, que é no 18,5. Aqui no 18,5, eu vou colocar um alfinete. Precisa achar o meio dela. Eu tenho aqui o meio, 18,5. E a fita de 60 centímetros, a gente precisa achar o meio também. A gente vai achar o meio aqui também. Pra achar o meio aqui... O meio, pronto. A gente precisa do meio da fita pra encapatear. O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ir já soltando aqui, gente. Deixa eu ir soltando essa coisa aqui. Pera aí. Vou soltar até a metade, tá? Depois a gente... Pra não perder a metade. Deixa eu tirar o alfinete aqui, que eu já sei, né? Então, essa metade aqui, a gente vai colocar aqui, tá? Metade com metade. Ela tem que ficar, gente, bem... Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Pera aí. Pronto. Baixei um pouco aqui. Pra vocês visualizarem melhor. Tati, eu não tenho a fita. Aí, usa cola, tá, gente? Pega mil, é que vocês têm costume. Então, aqui é o meio da tiara e o meio da fita, certo? Então, você vai fazer tudo isso aqui. Deixar ela bem coladinha. Acho que assim dá mais pra enxergar melhor. A mesma coisa ao lado de cá. Deixa eu mostrar aqui por dentro como que ficou a nossa tiara, tá vendo? Então, meus amores, nós vamos fazer isso aqui, ó. Colando com cola quente. A gente vai jogar essa parte pra dentro, de um lado todinho. Depois a gente faz o outro lado. Pronto, gente. Só observar como eu faço. Aí, eu venho com a cola quente, ó. Eu pego um dos lados. Onde começa aqui a tiara, tá vendo? A gente espalha bem a cola, tá? Espalha bem e faz isso, ó. Gente, a fita de gorgurão, ela não fica 100%. Eu não gostei muito, muito, 100% do resultado, não. Vou ser sincera pra vocês, tá? Essa aqui vai ficar bem melhor, porque ela é mais maleável. Você tem que deixar bem retinho aqui, tá? E aí, você vai fazer isso nela toda, tá, gente? Tem que deixar bem capadinha. Bem bonitinha isso aqui, ó. Até terminar. Nós vamos fazer isso, gente, os dois lados. Porque a gente já tem um laço pra fazer, tem um acabamento e tudo mais. Eu vou fazer isso aqui, só um lado, o outro, eu vou fazer off, tá? Que é a mesma coisa. Você só vai jogar por cima. Espalha bem a cola. Espalha bem a cola. Não deixa parte nenhuma sem colar. Bem bonitinho, tá? Você olha atrás toda. Eu já fiz esse lado, agora eu vou vindo aqui, ó, gente. Deixa eu colocar aqui de início. Aí, eu vou passando cola aqui e vou fazer isso, tá? Nela toda, até terminar a parte da tiarinha. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu terminei a segunda parte. Eu achei que o acabamento aqui ficou bacana. Eu iria fazer o acabamento com a fita número 2, tá vendo? Você pode tá fazendo isso aqui. Tô achando que ia ficar muito volume, mas vamos lá, né? Eu vou colocar ela porque nas outras eu coloquei. Coloquei. E aí, vamos selar bem a ponta. Vai ficar bem bonitinho aqui, ó. Tá? E onde começa a tiara? Onde começa a tiara, tá vendo aqui? Vamos... Deixa eu terminar logo essa parte, meus amores. Pra gente ir uma coisa de cada vez. Você faz isso aqui, ó. E faz isso aqui por cima, tá vendo? Então, a gente precisa colar essa parte aqui também. Vou abrir aqui, ó. Vou colocar cola aqui dentro. Bem pouquinho. E vou fazer essa primeira parte aqui, ó. Colei. E agora, a gente vai colar outra por cima, ó. Outra colinha aqui, ó. E agora, você vem, ó. Gente, essas fitas jeans é mais fácil de manusear do que a de gorgurão, tá? Logo avisando pra vocês. Se ficar algum lado aberto, ó. Vocês vêm com o bico da pistola. E vai fechando, tá? Vou fazer isso no outro lado e a gente volta. Ó, menina. Deixa eu mostrar. Fiz a outra parte, tá? Igualzinho. Só pra gente adiantar. Eu vou fazer o acabamento aqui com vocês. Não precisa pegar a parte de baixo, não. Da ponta, da onde começa a tiara. Por que eu vou fazer esse acabamento? Porque quem for trabalhar com gorgurão, outra fita, vai precisar fazer isso. Então, pra gente ter um acabamento bem bacana, eu faço logo isso aqui. E essa parte não vai ficar visível, né? Mas a gente tem que ter algo apresentável pro cliente. E essa fita com cola quente, o trem não solta, não. Essa aqui, não, gente. Essa fita, não. O trem já tá me queimando. Gente, eu vou colar até o final e eu volto, tá? Porque senão a gente vai tá com o vídeo muito longo. Aí eu vou terminar aqui e a gente corta o final. Pronto, gente. Encapei aqui, tá? Se ficar alguma aberturinha, biquinho de pistola e termina. Aqui no final. Deixa eu pegar essa tesoura aqui. A gente acerta. As pontinhas aqui, ó. E aí, ó. Observe o que é que eu vou fazer aqui. Que aqui ela já tá pronta, gente. Pra gente colocar o laço. Então, eu vou colocar uma parte por cima da outra. E eu vou colar. Se você quiser, você costura. Como eu sei que isso aqui não vai descolar. E a gente vai colocar o laço aqui. Tá? Então, você pode dar uns pontinhos aqui. Fica à vontade, tá, gente? Ela já tá pronta, certo? A tiara tá pronta. E agora a gente vai pro laço. Eu vou usar um gabarito de 11 centímetros, tá, gente? 11 centímetros o gabarito. Ok? Eu só tenho os gabaritos números pares de MDF da Costaninha. E aí, eu não tenho com 11 centímetros. Então, a gente vai pegar a fita. Deixa eu pegar a bico de pato aqui. A gente vai pegar aqui. Passa um pouquinho desse buraquinho. Eu já deixo ele meio assim, inclinado. Tá vendo, gente? Só pra ajudar. Bico de pato. Aqui atrás vem reto. Puxei. Desce. Eu vou descer aqui pra cima. Aquele cruzadinho. Atrás vem por cima um pouco. E agora essa ponta a gente traz acompanhando a de cá. Se você deixar pra baixo, você leva pra cima. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pôr aqui um... Um alfinete. Só pra ajudar aqui, tá, gente? Pronto. O lacinho é isso. Não vou tirar do gabarito agora. Vamos fazer as pontas. Eu fiz rápido o laço, gente. Porque é um laço que a gente já conhece bastante. Ó. Uma ponta sobre a outra. Deixa eu prender tudo aqui. Ó. Você acha o meio aqui. O meio dela é bem fácil, gente. É daqui pra lá, pra pontinha. Deixa eu tirar aqui. Eu trouxe a opção pra criança, infantil, adulto e adolescente. Tá? Aí você trabalha com o que você tiver. Então, aqui, gente. Você já imagina o meio aqui, ó. Nesse laço, a gente precisa ter esse meio aqui, bem bonitinho. E o meio de cá. Essa ponta vem pra parte de trás, tá? Então, esse encontro aqui, ó. Vem pra marcação. Põe em cima. E essa ponta daqui, ó. Vem cá na marcação também. Tá ok? Nós temos isso aqui. E nós vamos fazer um alinhado. Tá? A gente vai fazer uma alinhada. Vamos lá. Vou dar seis pontos, tá, amores? Olha onde eu vou começar. Só observar onde eu ponho a agulha. Um. Dois. O segundo eu já vou pegar na pontinha da outra fita. Pontinho mais largo. Três. Desceu. Tirar o alfinete agora. Quatro. Cinco. E o sexto aqui. Tudo na marcação. Você pode tirar esse excesso aqui. Gente, pode usar qualquer modelo de laço aqui, tá bom? Eu gosto muito desse laço. Eu gosto das pontas dele. Então, eu acho que o ideal é um laço com ponta pra colocar ali atrás. Você vai puxar. Essa fita é muito boa pra trabalhar. Dá aqui umas voltinhas. Faço o arremate. Se a linha deixar, né? O arremate aqui. E aí, deixa eu cortar. Pronto. A gente arruma o laço. A ponta, gente. Vocês fazem aí do jeito que vocês quiserem, tá? Prefiro usar ela longa, o tamanho todo da fita. Se você quiser diminuir. Fazer as duas iguais, tá, gente? Vai ficar bem bonitinho. Deixa eu ver aqui. Depois eu selo. Agora, gente. A gente vai aplicar aqui na tiara. Tá vendo essa parte da costura? Eu vou colocar ela pra baixo. Como eu não coloquei acabamento aqui. Então, ela vai ficar mais escondida. Apesar que o cabelo esconde isso aí, tá? Você pega aqui, ó. Você pode costurar o laço aqui também. Você vai toda na... Coloquei o laço. Posicionei. E agora, eu venho com... Essa fitinha aqui azul. Eu nem vou usar outra. Porque eu vou colocar um pedaço de manta aqui, tá? Vou colocar um pedaço de manta e vai cobrir. Então, não precisa desperdiçar da jeans, né? Porque a jeans já é mais cara do que essa. Pois aqui só é um pedacinho mais. Você faz todo... Eu vou começar pela frente porque eu vou colocar a manta, tá, gente? Se você não for colocar nada, você faz... Você começa por trás. Vou começar pela frente. Pera aí, viu, gente? E vou terminar pela frente. Porque do arquinho ali vai ter problema não. Deixa eu puxar bem aqui. Pronto, aqui. Deixa eu organizar a minha forfurinha. Você arruma o laço. E agora, gente, eu vou usar uma manta na tiara e no arquinho. Eu vou cortar aqui minha manta e a gente volta. Pronto, gente. Eu vou colocar a manta. Você pode deixar sem nada. Vou colocar essa manta cristal. Eu colo ela também com cola quente, tá? E aí, vocês aplicam o que vocês tiverem aí. Eu vou usar cola quente pra tá prendendo ela. E vou colocar um pedacinho aqui. E volto pra mostrar o resultado. Ó, gente. O resultado eu colei um pedacinho de manta aqui, aqui e em toda a tiara. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.